Alô, alunos do sexto período da EJA! Aqui fala, é o professor Belarmino, tudo jóia, minha gente? Vamos dar sequência nas nossas aulas. Vamos lá! Unidade temática Números. O nosso assunto é operações fundamentais com números. Uma introduçãozinha, né? Com a evolução do homem, foram aparecendo situações novas que não podiam ser representadas com os números conhecidos. Números naturais, por exemplo. Aí tem um exemplo aqui, né? Eu tenho 23 para pagar uma dívida de 28 reais. Como fica o resultado dessa operação? Aquela subtração, né? Tenho 23 reais menos 28. Fico devendo 5 reais. Mas como podem representar esse resultado? É uma representação de um número natural, que faz parte do conjunto N. Isso que é representada por uma quantidade menor que zero. Sabendo que o sinal negativo no número maior prevalece, né? Por isso que a gente lê, né? O 5 negativo ou negativo 5. Na verdade? Segue. Conjunto dos números inteiros relativos ou números inteiros. Essa representação é números positivos e números negativos, né? Lembrando, negativo é um sinal de menos, né? E aqui segue, né? Menos 1, menos 1, 2, menos 1, 3, menos 4, menos 5, menos 6. E essa representaçãozinha aqui é de infinito, né? O conjunto não tem fim. Que são números, olha aqui o simbolozinho, menores que zero. Daí, ele representando, né? Quando é maior, né? Que zero, né? E ele diz, os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os números inteiros positivos são representados pelo sinal de mais, né? Isto é, mais 1, né? Mais 2, mais 3. E assim sucessivamente. Os números positivos representam ganho, lucro, mesmo sentido, né? Fica determinado que o número sem sinal é positivo, né? E o número com sinal, ele é negativo, né? E também pode ser positivo com sinalzinho de mais. Então, aqui tá. Os números inteiros representados pela letra Z, Todos negativos, a esquerda, infinito. O zero, ele é neutro. E na minha direita, todos os números positivos, né? Daí, alguns exemplos aqui de crédito, débito, tempo, né? Que ganha ou que perde. Então, distâncias à direita, né? Do marcado, que é o ponto zero. Então, o zero menos negativo, né? Que é o negativo. E aqui o positivo, para distâncias, né? Saldo bancário, né? Tem o crédito, que é mais, e o débito, que é menos. Tem o tempo antes e o tempo depois, né? Mais 100 anos de Cristo, né? Depois de Cristo, antes de Cristo, né? Saldo de Cristo, mais e menos, é a temperatura, né? Abaixo de zero, negativo, acima de zero, positivo. Como a matemática, né? Ela abrange várias situações, não é verdade? E aqui se encontra um exercício para vocês desenvolverem, nesse momento que vocês estão em casa, né? De aquartelamento. Que é a quarentena. Representação de números inteiros na reta numérica. Então, como vão representar os números? Lembrem-se, o marco é o zero. Na minha nossa direita, são os positivos. E na esquerda, são os negativos. O que você vê são alguns elementos de Z representados. Você sabe que a representação de todos os elementos é impossível, por quê? O Z é um conjunto infinito, da mesma forma que a reta. Então, é infinita para a direita, os positivos, e infinita para a esquerda, negativos. Aí vem a comparação entre números positivos e negativos, né? Aquilo que nós vimos no slide anterior, né? Menor, o símbolo menor, maior, o símbolozinho dele. Lembra de uma aulinha que nós vimos, né? Botando um tracinho aqui, representa o 4. Botando um tracinho aqui, representa o 7. Então, 4 menor, 7 maior. Para fazer essa comparação. E a reta numérica continua, né? Para a direita, positivos. Para a esquerda, negativos. Isto é, para a direita, aumenta, né? Ou cresce. Dando sequência, tem alguns exercícios aqui, né? Que ele diz assim. Copie completo no seu caderno, utilizando sinais maior ou menor. Um exercíciozinho para você representar como maior ou menor, né? E a operação com números inteiros, né? A primeira operação com números inteiros é representada pela soma, conhecida como adição, uma linguagem corriqueira nossa, né? Adição ou soma. Quando a soma? Quando temos que juntar dois ou mais números positivos, crédito, ou dois números mais negativos, débito, então. Positivo e negativo que nós vimos no slide anterior, né? Para adicionar soma. Basta usar as seguintes associações, né? Que resulta a soma do crédito, né? Positivo, que é um sinalzinho de mais. No caso, mais 5, mais 6, mais 11, né? Lembra que nós mostramos em sala de aula o joguinho de sinal, né, minha gente? Mais ou mais dá mais e soma. Segue, né? Débito, né? A soma e o resultado do débito, né? Exemplo. Você tem 400 na conta corrente, né? E depositou 100, então tem uma somatória, né? Se você tira, né? É menos, né? A subtração já diz isso, né? Quando temos uma subtração, né? Uma diferença que vai sobrar entre a quantidade dos números positivos, crédito, e a quantidade de números negativos, débito. Na seguinte, subtrações. Bom, e aqui tem alguns exemplos da realidade, né? De débito, desconto, né? Lembrando, né? O saldo é 200, o cheque menos 500, né? Um saldo de 300. Então, você vai efetuar essa continha, né? E vai ver o que ele ganhou e o que ele perdeu. Um exemplo, né? De débito, crédito. Daí, um exemplo, né? Devo 8 reais na padaria, 15 reais no açougue. Tenho débito ou crédito, né? É você fazer a subtração, não é verdade? Como tenho duas dívidas, devo somá-las e ficarei com a dívida de 23, né? Então, tá no negativo, né? Então, o valor negativo, né? E aqui tem aqueles conceitos que eu mostrei a vocês. Débito menos, crédito mais, não é? Não esqueçam. Dando sequência, tem a eliminação dos parentes, né? Que é o joguinho de sinal que nós fizemos, não é? O joguinho de sinal, mais por menos dá menos, mais por menos dá mais, né? E aí segue, né? A regra do joguinho de sinais que vocês têm no caderno de vocês que eu coloquei no quadro. Daí, seguindo o joguinho de sinal que vocês têm aí no caderninho de vocês. E aqui, copie resolvendo o seu caderninho, tá? Um exercíciozinho para a memorização. Multiplicação e divisão. Lembra da regra do jogo de sinais, né? Da multiplicação. Não tem aquela regra, conserva o sinal do número maior e subtrai. Ela é direta, né? Mais por mais dá mais. Mais por menos dá menos, não é? E vice-versa, né? Um exercíciozinho para a gente relembrar, né? Daí, um exercício de fixação, né? Para você desenvolver. Dando sequência, né? O exercício. Lembrando, viu? Lembrando, tá? Que os exercícios, eles vão ser avaliativos, né? E eu quero todos feitos, né? Façam todos os exercícios, minha gente. Tá, joia? Que são avaliativos. E outra. Ao nosso retorno, né? Em breve, com fé em Deus. Sinto saudades. Tá, joia? E que Jesus abençoe todos vocês e a família de vocês, tá? Mas sempre mantenham em casa. Lavem as mãos com água e sabão, né? E o álcool gel 70, tá? Bela ruínia ação, é só solução. Bela ruínia ação, é só solução.